Eu lembro que quando a gente anunciou que os carros iam, em vez de serem sedãs, alusivos aos sedãs, sim aos SUVs, muita gente ficou preocupada. Mas a gente tinha essa segurança que o carro ia ficar extremamente sexy, extremamente bacana do ponto de vista visual e performático. Então, pra gente, sem dúvida nenhuma, é muito importante mostrar o carro, mostrar o bicho, o produto final, aqui hoje, pras equipes, pros pilotos. E é engraçado ver agora, porque quando a gente falou SUV, ficou todo mundo achando que ia vir, né, um carro gigantesco, enfim. Mas eu acho que a gente foi muito preciso na parte de design, na parte de criação, realmente, desse carro. Pra gente que tava construindo isso, sabia onde a gente ia chegar. E acho que é gratificante poder mostrar hoje pro pessoal aqui o carro, o pessoal, pelos olhares, pelo menos todo mundo super satisfeito com o trabalho. Tá lindo, a primeira coisa tá lindo. Ainda não andei, tô com vontade de andar pra saber se tá bom também, mas tá bonito, tá moderno. Eu passei por todos eles já mesmo. Acho que, tirando o Opalo, eu dirigi todos os modelos da Stock, desde o Omega, do Sonic, do Cruze, do Vectra, do Astra, do Lancer, do Peugeot. E agora, vamos ver aí como é que vai se comportar esse carro na pista. Ficou bonito. Quando veio aquele papo, não, é SUV, todo mundo fica sempre com aquele pezinho atrás. Mas ficou impactante, ficou até mais esportivo do que o carro que a gente tá usando hoje. A gente vai ter um impacto legal pra galera, a galera vai curtir. Eu acho que é uma tendência de mercado, né, pras montadoras que estão presentes no evento. Eu acho que é muito importante seguir aí a tendência de mercado, que é o que vende, né, que é o SUV. E é uma novidade também pro público, né, sai um pouco daquela mesmice, assim, de um carro muito cheio de aerodinâmica, com muito apêndice aerodinâmico e tal. É um carro mais limpo, mais clean e, consequentemente, eu acho que mais fiel ao que o público anda na rua, né. Achei que ficou muito bonito, porque o impacto da notícia de ser um SUV, a gente pensa no SUV de rua e fica meio que duvidando como é que vai ser. E aí eu chego aqui e vejo um carro lindo desse, já bem esportivo, né. Mais um capítulo aí dessa história de tirar esse fantasma de que o carro não ia parecer um carro de corrida. Então tá aqui pra vocês verem. Um visual muito interessante, diferente, né, um SUV, em corrida eu acho que não vi nenhum. Então, acho que ninguém viu. Então, super interessante, muita tecnologia, né, muito mais que os outros carros que a gente já trabalhou. Eu que já participei de todas as fases, né, já vimos coisas muito primárias, né, e agora com esse carro a gente vai ver uma geração nova de tecnologia. O chassi, toda a base, a plataforma é o mesmo, a questão do seu SUV é justamente por ser uma questão promocional e uma demanda que as montadoras vêm pedindo, o mercado vem pedindo, porque hoje quando você pega o número de vendas, os SUVs estão disparados na frente, né. E ficou bonito, assim, acho que sendo igual pra todo mundo não tem problema nenhum, entendeu, e ter a vinda de mais uma montadora acho que é muito legal. E você acha que toda essa novidade, essas inovações trazem também novas oportunidades de negócio? Trazem, principalmente novas montadoras entrando, traz mais possibilidade de negócio. Você tem tudo que isso envolve ali, o entorno dessa montadora, que também os fornecedores, quem faz negócio, você traz mais gente pra fazer negócio aqui dentro. Muita mais gente, acaba que os concorrentes se atraem quando tem alguém aqui. O que eu vejo é estocar num crescente. O fato de voltar a ter três montadoras, de estar modernizando o carro, isso chama a atenção do público, isso gera notícias, isso gera conteúdo, isso traz, obviamente, novos patrocinadores. Música 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 Música